Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Carreira 6. Na carreira 6, aqui, tá? Vou fazer as diminuições, e aqui onde tem menos pontos, eu vou fazer os aumentos, tá? Então, aqui eu vou começar com 1, 2, 3, 4 correntinhas para dar altura, e uma de espaço. Vou virar, aqui no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Agora eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato, tá? Então, aqui eu já fiz uma diminuição. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Agora eu vou fazer uma diminuição. Então, aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Ok? Aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço. Agora eu vou fazer os aumentos aqui. Então, aqui no primeiro, eu faço um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, eu vou fazer dois pontos altos duplos, no mesmo lugar. Aqui no seguinte, eu faço um ponto alto duplo. No seguinte, dois pontos altos duplos, no mesmo lugar. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Uma correntinha de espaço. Agora eu vou repetir, tá? Então, aqui eu faço um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Agora eu faço uma diminuição. Um ponto alto duplo, sem terminar. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo. E aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. E aqui no último, um ponto alto duplo. Uma correntinha de espaço, e começo a fazer novamente. Então, aqui no seguinte, é os aumentos, tá? Igual eu fiz aqui. Então, ficou assim. Aqui eu começo com dois, uma diminuição. Dois, uma diminuição, e termino com um. Então, aqui no último ponto, eu faço um ponto alto duplo, uma correntinha, e aqui no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Então, da mesma forma que eu comecei, eu terminei, tá? Então, carreira sete. Um, dois, três, quatro correntinhas pra dar altura, e uma de espaço. Vou virar. Vou vir aqui no primeiro ponto, e vou fazer um ponto alto duplo. Vou vir aqui no seguinte, eu vou fazer uma diminuição. Então, um ponto alto duplo, sem terminar. Ou aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, mais uma diminuição. Um ponto alto duplo, sem terminar, e aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. E aqui no último, um ponto alto duplo. Então, aqui nessa parte, vai ficar assim, ó. Um, uma diminuição. Um, uma diminuição, e termino fazendo um, tá? Uma correntinha de espaço. E agora eu vou fazer aqui os aumentos, ok? Então, aqui no primeiro, eu faço um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, faço um ponto alto duplo, e aqui eu faço um aumento, tá? Dois pontos altos duplos. Aqui no mesmo lugar. Aqui no seguinte, eu faço um ponto alto duplo. E aqui no seguinte, eu vou fazer um aumento. Dois pontos altos duplos, no mesmo lugar. E aqui eu termino fazendo dois pontos altos duplos, um pra cada ponto. Então, aqui ficou assim, dois, um aumento, dois, ou desculpa, dois, um aumento, um, um aumento, e dois, ok? Então, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Então, olha só. Aqui eu fiz, até aqui, um ponto alto duplo, uma correntinha, e um ponto alto duplo na segunda correntinha. Tá? Ó, pulei um no segundo, ok? Então, carreira oito. Um, dois, três, quatro correntinhas pra dar altura, e mais duas de espaço. Vou virar. Então, aqui eu vou continuar fazendo as minhas diminuições, ok? Então, aqui no primeiro ponto, um ponto alto duplo, sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato. Aqui no seguinte, eu vou fazer apenas um. E aqui no seguinte, eu faço mais uma diminuição, tá? Dois pontos altos duplos, fechados juntos, ok? Vou fazer duas correntinhas de espaço, e aqui eu vou fazer um ponto alto duplo pra cada ponto. Então, aqui tem um, aqui no seguinte, dois. Aqui no seguinte, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Aí eu faço novamente, duas correntinhas, e aqui eu faço novamente a diminuição, tá? Aqui no primeiro ponto, eu faço uma diminuição, dois pontos altos fechados juntos. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo sozinho. E aqui no seguinte, eu faço uma diminuição novamente, ó. Ok? É assim que vai ficar. Então, aqui pra terminar, eu fiz duas correntinhas, e um ponto alto duplo na segunda correntinha. Tá? Aqui eu pulo um, aqui no segundo, ok? Carreira 9. Uma, duas, três, quatro correntinhas pra dar altura, e uma de espaço. Vou virar, aqui nesse espaço, eu vou fazer uma bolinha, tá? Aqui, um ponto alto duplo sem terminar. Um, dois, três, quatro, e cinco. Arremato, deixo dois, e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, eu faço um ponto alto duplo sem terminar, e aqui no seguinte, um ponto alto duplo sem terminar, e arremato. Tá? Aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Então, agora eu fiquei com dois pontos, tá? Uma, duas, três correntinhas, e vou trabalhar aqui nesse espaço. Vou fazer mais uma bolinha. De cinco pontos altos duplos, fechados juntos. Dois, três, quatro, e cinco. Arremato, e arremato. Duas correntinhas. Aqui eu tenho nove pontos. Eu vou fazer um ponto alto duplo pra cada ponto. Feito aqui os nove pontos, eu vou repetir novamente, uma, duas, três correntinhas, aqui nesse espaço, a bolinha. Cinco pontos altos duplos, fechados juntos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Arremato, e arremato. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir a diminuição. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto alto duplo sem terminar. No seguinte, um ponto alto duplo sem terminar, e arremato. E aqui no seguinte, eu faço apenas um. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos duplos, fechados juntos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Arremato, e arremato. Duas correntinhas. E começo novamente, ok?